Eu tô vendo agora o Bolsonaro dizendo que vai dar um auxílio emergencial de 400 reais, sabe, que vai durar até o final do ano que vem. E tem muita gente dizendo, não, sabe, a gente não pode aceitar porque é um auxílio emergencial eleitoral. Não, eu não penso assim. Eu penso o seguinte, o PT faz mais de cinco meses que o PT pediu um auxílio emergencial de 600 reais. Então, o seguinte, o que nós queremos é que o senhor Bolsonaro dê um auxílio emergencial de 600 reais. Ah, ele vai tentar tirar proveito disso? Olha, é problema dele. E é problema da sabedoria do povo. Se alguém acha que vai ganhar o povo porque vai dar um salário emergencial de 600 reais, paciência. Eu acho que o povo merece os 600 reais e acho que ele tem que dar. Não tem que ficar inventando e nós reivindicamos isso. Então, nós não podemos querer que o povo continue na miséria por conta das eleições de 2022.